Olha, um traficante levou um prejuízo de 30 mil reais. Ele foi preso e teve todas as drogas, claro, apreendidas. Ele se escondia atrás do tronco de uma árvore para não ser descoberto pela polícia militar. Dá uma olhada na reportagem. O traficante que age na região de Campinas foi preso pela quarta vez. Os policiais voltavam da central de flagrantes quando perceberam que um homem estava escondido atrás de uma árvore. A partir daí, eles foram lá para conversar com esse suspeito de tráfico de drogas que estava ali na região de Campinas. Mas o homem ficou assustado e decidiu fugir dos policiais. Foi nesse instante que a polícia teve que fazer uma perseguição, ir atrás desse suspeito, que só foi preso quando tentava entrar em uma das casas ali da região dos moradores de Campinas. Com ele, foi apreendido cocaína, maconha, balança de precisão e uma faca usada para separar a droga. Ele confessou que faria a venda dessa droga ali na região de Campinas, sendo que cada uma das porções ali já fracionadas era vendida no valor de 50 reais, tendo ele ali 40 porções e mais uma quantidade que ele ainda iria fracionar. O valor total ali seria de 3 mil reais de droga que ele iria vender ali na região de Campinas. Esse homem já tinha três passagens pelo crime de tráfico. Já foi preso três vezes, chegou a cumprir pena um curto período, mas foi solto. Estava solto e novamente cometendo o mesmo crime, reiterando na atividade de tráfico de drogas.